Olha oi gente, meu pé de noni, tá lotado de noni, olha, tá cheio de noni, cheio de noni e eu não tenho pra quem doar. Tá cheio gente, olha, cheio de noni e eu não tenho pra quem doar. Cheio de noni, olha, cheio de noni e eu não tenho pra quem doar. Carregado de noni, olha. Ele tá caindo, maduro e eu não tenho pra quem doar. Olha aí, o cara no chão, olha. Ele tá caindo, maduro. Tá cheio de noni. Tchau. Tchau.